Oi povo! Tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer uma aplicação muito, 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 muito pedida por vocês. Quem já assistiu o meu vídeo anterior da Progressiva Orgânica Emilys, eu vou deixar ele linkado aqui pra vocês, tá bom? Pra quem não conferiu. Todo mundo ficou me perguntando se a Progressiva realmente era boa e muitas meninas ficaram me pedindo uma segunda aplicação. Pra mim tá mostrando se ela realmente funciona. E essa segunda aplicação eu acho que vocês vão gostar mais, por quê? Fui eu que apliquei sozinha. Na primeira eu pedi pra minha irmã aplicar pra mim e fazer uma escovinha porque meu cabelo tava um pouquinho difícil, né? Mas agora que meu cabelo já tá bem, bem acentuadinho com o Enem, eu resolvi aplicar sozinha, gente. Então, essa aplicação é a aplicação que tá na instrução do produto, que você consegue aplicar sozinha e que é uma aplicação única. Tipo assim, é um passo único. Você não precisa ficar escovando o cabelo. É um passo único. Então eu gravei tudinho pra vocês nesse vídeo e vim mostrar pra vocês como que ficou meu cabelo nessa segunda aplicação. E também como é fácil aplicar sozinha, vocês vão ficar a peça. Tipo assim, gente, qualquer pessoa aplica, mesmo que você não tenha nenhuma experiência com cabelo, você também vai conseguir aplicar. Isso eu te garanto, tá bom? Então se você quer conferir a segunda aplicação da progressiva Emeliz Orgânica, é só você apertar o play e continuar assistindo, tá bom? Ah, outra coisa. Pra quem vive me perguntando nos comentários e em outros vídeos também se eu parei com o Enem, não, eu não parei com o Enem. Eu nunca vou parar de usar o Enem, porque o Enem, na minha opinião, é a melhor química de todas. Só que a raiz, todo mundo sabe que quem tá no começo de alisamento e tal, a raiz cresce muito. Então é uma fase mais difícil de alisar. Então, na verdade, quando eu faço essa progressiva, que nem eu fiz, eu acho que foi em dezembro, acho que foi em dezembro, eu tô fazendo agora que é maio. Então o que acontece? Eu só faço, gente, pra dar aquela amenizada na raiz, pra raiz ficar mais lisinha. Mas não que eu tenha parado de usar o Enem, eu nunca vou parar de usar o Enem, porque o Enem é maravilhoso, tá aqui, ó, meu coração, paixão, pra vida inteira. Então chega de falar e vamos lá, aplicação, tá bom? Um, dois, três e... Bom, meninas, então vamos começar esse tratamento? Então vamos lá. Eu já lavei o meu cabelo, eu lavei ele duas vezes com o shampoo Dove, tá bom? Dove Nutrição, que é o meu queridinho também. O meu cabelo, se você tiver muito barulho... Muito barulho, gente, é porque minha rua passa muita peru escolar, então é daquele jeito. Tem um espelho atrás da câmera, então seu olho é fora de foco, é por causa disso, tá? Ó, atualmente meu cabelo tá assim, desde a primeira progressiva que foi no final do ano, acho que foi. Desde então eu tô usando só o Enem no meu cabelo, mais nada, tá? E daí eu vou fazer agora pra tirar um pouco mais esses cachos da raiz. E facilitar um pouco mais o processo de alisamento do Enem, tá bom? Então vamos lá. Pra quem não assistiu outro vídeo, eu vou dar uma pequena introdução aqui, tá? A progressiva que eu vou usar é essa da Emelis, ela é 100% orgânica. Eu já fiz resenha dela, só que não com a aplicação exatamente que nem o fabricante fala. Nessa segunda aplicação, eu já vou fazer exatamente como o fabricante tá falando pra fazer, tá bom? E aí vocês vão acompanhar o passo a passo e vamos ver se vai dar o mesmo efeito da primeira ou se vai dar um efeito ainda melhor. Ela não vem com esse borrifador. Ela vem com aquela tampinha que você derrama e passa com o pincel. Só que como ela é bem líquida, ó, ela é bem líquida, eu, na primeira vez que eu apliquei, eu vi que passando com o pincel, além de eu perder muito produto, eu vi que, tipo, ficou muito ruim pra passar. Então, eu fui e comprei esse borrifador que vem com suportezinho na loja de R$1, cortei a mangueirinha, encaixei aqui dentro e eu vou borrifar no meu cabelo e vou alinhar, tá bom? Então, o primeiro passo da progressiva é isso. É você aplicar o produto, alinhar com o pente todo o cabelo e deixar o produto agir por 30 minutos. Enquanto dá esses 30 minutos, você tem que ficar alinhando o cabelo pra tá, né, deixando o cabelo bem limpo. Ai, desculpa. Essas coisas acontecem na gravação, gente, é normal. Então, eu vou ficar alinhando com o pente durante esses 30 minutos. Depois, eu vou enxaguar, tirar todo o produto, que fala na embalagem que você tem que tirar todo o produto, você não pode deixar nada. E aí, que vem o mais legal, que você não precisa escovar o cabelo, depois pranchar, depois lavar, escovar e pranchar de novo. Essa progressiva, ela é um passo único. Então, você apenas passa o produto, enxágua e finaliza como você quiser. Se você quiser deixar ele natural, você deixa. Se você quiser escovar e pranchar, você também pode fazer. Ou se você simplesmente só quiser deixar ele secar natural, que nem eu faço, deixa secar natural e depois passar uma chapinha, você também pode fazer só isso. Então, é uma progressiva que ela é realmente pra você fazer sozinha. Sem você precisar que alguém vá, escova, ou você mesmo. Que todo mundo sabe, né, gente, as progressivas convencionais matam o braço. Porque você tem que passar, você tem que passar o produto, escovar, chapinhar, lavar, depois escovar e chapinhar de novo. Gente, isso é um saco. E essa daqui não. É só passar, deixar agir e depois lavar tal e finalizar do jeito que você quiser. Então, agora eu vou passar todo esse produtinho no meu cabelo. Vou deixar agir 30 minutos e depois que eu lavar, eu venho mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Bom, meninas, então, deixa eu me corrigir aqui, enquanto eu tô aplicando. Eu tava lendo aqui o produto? Então, a vantagem dela é que você não precisa escovar o cabelo, tá? Mas é assim, ó, desculpa, eu vou me retratar aqui. Depois que você lavar e retirar todo o produto, você precisa apenas secar o seu cabelo 100% com o secador. O que quer dizer? Não precisa escovar, tá bom? Você não vai precisar escovar o cabelo, você só precisa secar ele 100% e depois você tem que pranchar mechas finas lentamente, 20 vezes cada mecha, aproximadamente, tá bom? Então, desculpa aí, não é que, tipo, você não precisa pranchar e tal. Tem que pranchar, tá bom? Tem que secar ele 100% com o secador ou deixar secar natural, se você quiser esperar, se você não tiver com pressa. Deixa ele secar natural, mas daí você tem que pranchar ele 20 vezes cada mecha, tá bom? Mas, gente, só de não fazer escova é uma maravilha, né? Então, é isso. Me retratando aqui, né, pra depois ninguém me matar. E é isso aí. Mas eu venho com o resultado daqui a pouquinho. Então, meninas, ó, já apliquei. Agora eu tô dando uma alinhada assim. E agora eu vou deixar ele agir 30 minutos no meu cabelo, tá? E aí você tem que ficar dando essas alinhadas assim no seu cabelo, tá? Não sem parar, tá, gente? Pode parar um pouco, depois você vem e alinha, tá bom? Mas olha que engraçado. Quem assistiu meu primeiro vídeo da Progressive e ver como tava o meu cabelo, fica até assustado, né? Olha como é legal o Enê deixar sua raiz bem anelada, né? Antes de alisar, olha, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Mas isso aqui já é ponto de pré-alisamento. Então, eu fico muito feliz com isso. Então, é isso. E daqui a 30 minutos, quando eu lavar, eu venho mostrar. E depois eu só venho mostrar o resultado final mesmo, tá bom? Beijos, até daqui a pouco. Bom, gente, agora eu vim mostrar o resultado pra vocês. Ó, eu já lavei, eu só tirei o produto. E esse é o resultado, ó. Tem umas partes que eu acho que já tava mais liso, aí ficou bem lisinho, que nem a frente. E esse meio aqui, ó, que tava bem enrolado, ele deixou os cachos bem soltinhos, tá vendo? Ó, que os cachos tá bem, ó. Bem, deixa eu ver se eu consigo ver, assim. Ó, os cachos tá bem soltinhos, que tava bem encaixadão. E volume, 10, né? Porque tirou 100% do volume, que já tava, a minha raiz tava já crescendo bastante. E o Enê tira, né, gente? Mas dá uma dificuldadezinha, né, até começar a pegar. Então, eu gosto de fazer a progressiva, não no intuito de alisar. Porque eu sei que como essa progressiva é 100% orgânica e ela não tem formol, eu sei que ela não vai alisar 100%. Mas, ó, que ela tira muito as ondas e o volume. Ó. Ela tira muito, tá vendo, ó. Isso aqui era uma franja que eu tinha, mas tá crescendo já. Tá vendo? Ó. Tá bem esticadinho. E sem tirar que tá bem abaixo, né? Agora, eu vou secar com o secador, vou pranchar cada mecha 20 vezes e venho trazer o resultado pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Bom, meninas, eu deixei meu cabelo secar bastante. E agora, eu vou usar o meu secadorzinho, que já até caiu a parte de trás aqui. Esse aqui da Arnulizma. Funk, meus vizinhos, me perdoem. Eu vou usar esse secadorzinho aqui da Arnulizma pra tá secando o meu cabelo, tá bom? E depois eu vou chapinhar e eu não vou mostrar. Eu vou vim direto com o resultado, tá bom? Então, meninas, ó. Resolvi mostrar pra vocês que aqui ele tá só seco, ó. Eu só joguei o secador e olha o brilho já. Ó, vocês conseguem ver? Olha o brilho já que deu no cabelo. Cara, eu adoro essa progressiva, sério. Agora sim, vamos passar a chapinha. E vamos ver o resultado, né? Mas olha isso aqui, o brilho já, gente. Olha isso, ó. Incrível, né? Então, vamos ver o resultado. Não aguentei, tive que mostrar só o secador pra vocês também, tá bom? Tcharam! Bom, meninas, esse é o resultado da progressiva. Olha isso, gente. Olha isso. Gente, ficou sem palavras. Quando eu lavei, eu senti que ele ficou um pouco pesado. Aí, depois ele foi secando, aí eu já senti que ele tava bem macio. Quando eu passei o secador, eu já vi a diferença. E agora, depois da chapinha, ó. Olha, gente. Ó, vou jogar de lado pra vocês verem. Aqui, ó, eu tinha uns fiozinhos rebeldes que não abaixava nem... Nem por reza brabo. Olha isso, ó. Olha. Ó, o cabelo fica até... Tá tão liso que ele chega, fica até oriçadinho pra cima. Olha, de tão liso que ele tá. Ó. Tá vendo, meninas? Meu Deus. Agora eu vou passar um serinho aqui no cabelo, né? Pra dar um... Eu uso esse daqui, Davo. Tecnoso. Tecnoso, não sei o quê. Vou passar três gotinhas assim, ó. Três pumpzinhos. É mais nas pontas, tá, gente? Pra dar um... Um brilho assim, ó. Mais brilho, porque brilho nunca é demais, né? Então é isso, ó. Cabelo cheiroso. Bonito. Progressivado. Barato de fazer. Fácil. Você mesmo faz sozinha em casa. Então o resultado que eu posso dar pra essa progressiva é... Super aprovada, gente. Super, 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 super. Segunda aplicação dela e eu me apaixonou, apaixonada. Tanto quanto eu fiquei pela primeira, sabe? Pra mim é o mesmo resultado, ó. Incrível, gente. Olha isso. Incrível. Então é isso. Então, se vocês quiserem comprar essa progressiva, a Alun Cosmético agora tem um site. Então, da primeira vez que eu anunciei, teve muitas meninas que quiseram comprar e eu não sei por qual motivo, se o fabricante tava com algum problema, eu não sei explicar pra vocês. Mas elas não conseguiram comprar. E eles entraram em contato comigo e informaram que agora tem um site que eu vou deixar aqui pra vocês, que eu acho que vocês podem comprar diretamente lá. Tá bom? Mas sim, gente. A progressiva é muito boa mesmo. É maravilhosa. Ainda vai dar pra me passar mais uma vez, eu acho. E, ó... Queridinha. Amei demais. Ainda mais agora que eu coloquei ela assim pra spray, né? Ficou perfeita. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar muitos likes aqui pra mim. Se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. E se você tiver qualquer dúvida, quer deixar seu comentário, quer deixar um elogio, quer... Tirar qualquer outra dúvida, você pode estar entrando aqui nos comentários e falando pra mim. Que eu vou com certeza responder com o maior carinho pra vocês, tá bom? Eu tô muito feliz porque o canal tá crescendo, tá entrando gente nova. Então eu tô muito animada e eu quero fazer muitos, muitos vídeos ainda de cabelo, de casa, de tudo. Então deixem aqui embaixo sugestões, gente, de vídeos pra mim tá fazendo também pra vocês, tá bom? O que vocês querem ver aqui, o que vocês acham legal de ter aqui, tá bom? Eu vou adorar a participação de vocês, tá bom? Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar tudo aqui embaixo, tá bom? Pra vocês me seguirem lá, tá bom? Me digam o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês acham que eu tô enganando vocês, só que não, porque vocês viram como que o meu cabelo tava. E é incrível porque, ó, o Enem... Gente, eu sei que tem gente que fala que o Enem não faz o cabelo crescer, né? Que é a raiz que cresce, mas, gente, olha isso. Meu cabelo tá incrível. Incrível. Ai, meu Deus. Tô apaixonada. Então é isso. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Meninas, se vocês gostaram desse vídeo e querem adquirir a progressiva, na hora de fazer a compra no site, não esqueçam de falar que vocês viram esse vídeo aqui no meu canal e falaram o meu nome, tá? Que é o canal da Camila Vieira, que vocês vão ter um desconto super especial, tá bom? Não vai esquecer. Beijos e tchau! Tchau! Tchau!